O treinamento de castelo de moeda aqui na Raniperotti. O castelo é todo feito de chapa duplada, reforçado com o dedo, todo soldado. Com isso, com toda a solda que é feita nele, a gente passa ele na freta para poder fazer a retífica do pé de apoio dele, para poder sempre ficar à medida onde encaixa o bronze com o pé à mesma medida Feito aqui na Raniperotti, frezamos, cada castelo é frezado de acordo, tá? Vocês podem ver o acabamento de freza, para não ter nenhum impeno, os dois castelos são frezados, tá? O outro já foi pronto ali, então a gente faz todo esse trabalho aqui na Raniperotti, com o bando de branco, na verdade. Perfeito, depois do último passo, dando polimento. Muitos critérios para a usinagem de cada peça do engenho, para que ele possa ter uma qualidade bem superior que qualquer outro possa entregar. Fábio. 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 O que é isso agora? Fábio. Fábio. E aí